Música Muito boa tarde! Boa tarde! Quinta-feira, sua linda quinta-feira, véspera de sexta, tá chegando o fim de semana, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Tá começando mais uma Casa Sua, com licença, porque nós aqui de casa estamos chegando aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial, no seu consultório, através da nossa TVCHD, canal 13.1. Estamos chegando também com transmissões de lives em duas páginas no Facebook. Você já segue a gente por lá? Pega seu celular, acessa sua conta aí do Facebook, começa a seguir a gente, ó, arroba jpnewsms, tem também a outra página, o arroba cultura e tvc, por lá, muita informação, muitos prêmios, muita diversão ao longo de todo o dia. E agora, em horário especial, a transmissão da nossa live. Então, você aí, ó, fica à vontade pra interagir comigo aqui na nossa live, comentando, enviando um recadinho. Conta pra mim quais são os planos do seu fim de semana. Hoje já é quinta-feira, já dá pra começar a planejar aí o seu sextou, o seu sábado. Comenta aqui comigo, comenta também de que bairro que você tá acompanhando a casa sua. Se preferir, pode mandar o WhatsApp. Ó, tem um contato que você vai falar direto comigo. Eu mesma que vou visualizar sua mensagem, vou ouvir seu áudio, vou retribuir seu carinho. Anota aí, 99669-7152. Já salva nos seus contatos, hein? Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022 e quinta-feira é dia oficial do nosso quadro Explicando Direito. Hoje nós vamos falar sobre a importância de se fazer a revisão do seu carro antes de pegar a estrada. E mesmo se não pegar a estrada, tem que fazer, viu? E como é quinta-feira também é dia oficial de postar uma lembrança nas suas redes sociais, de postar uma fotinha TBT, eu postei uma hoje no meu Instagram, viu? E você, já postou? Mário Verdun chega já já com o quadro Hashtag TBT aqui em casa, viu? Tudo isso e muito mais, só que, ó, no Acaso é Sua. Vamos seguindo aqui o programa falando do quadro do dia, Explicando Direito. Porque é tão importante quanto escolher o destino, reservar o hotel, definir os passeios da sua viagem, é importante também a revisão do carro antes de pegar a estrada. Afinal, você não vai querer comprometer a viagem por um fato que poderia ter sido evitado com uma simples passagem pela oficina dias antes, né? Naquela, da sua confiança. Mas se você aí de casa, como eu, não entende nada de carro, só sabe sentar no banco do passageiro, corre acompanhar a nossa entrevista hoje com a sócia proprietária e gestora da empresa Varejão das Baterias, Evelyn Uli. Então, roda a vinheta! Pois é, ó, eu não sei você aí em casa, mas eu confesso que dirigir não é meu hobby favorito. Tenho pavor de dirigir carro, de enfrentar oficina, posto de combustível. Não gosto, detesto! Essas tarefas eu delego para outras pessoas lá em casa. Mas a gente precisa estar atento, a gente precisa fazer as benditas revisões, estar atento aos sinais, né, que o nosso carro vai dando. É igual o corpo, né? Vai dando seus sinais, seus sintomas e a gente tem que estar atento para não comprometer a saúde do nosso bem, que é o nosso veículo, o nosso carro. Bom, chega de papo, vamos apresentar a entrevistada de hoje, Evelyn Uli. Boa tarde, seja bem-vinda. Evelyn, que já é de casa, dos tempos, já casa sua lá na rádio, hoje aqui em casa na TVC. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Tati, pelo convite. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui sempre. Uma alegria para nós, viu, Evelyn? E vamos falar de um assunto que muito me interessa? Apesar de eu não entender muito, não é meu forte, mas vamos falar? Sim, é muito importante. Se faz necessário, né? Eu abri essa conversa falando da revisão antes de pegar a estrada, né? Vamos puxar, então, a conversa por isso. Por que é importante fazer, então, uma revisão no meu carro antes de iniciar uma viagem? Olha, como você mesmo disse, é uma prevenção e a prevenção é necessária sempre, né? A gente evita muita dor de cabeça com um pequeno passar ali no varejão das baterias. E bem rapidinho. O que acontece? Você deixou de fazer aquela manutenção preventiva e você pega a estrada. Muita coisa pode acontecer aí, muita coisa pode ser evitada se fizer essa prevenção, né? Ah, vamos supor que na pior das hipóteses o carro para num lugar super movimentado. E aí? Eu estou lá com a minha família, todo mundo alegre, todo mundo festejando porque está de férias, vai se divertir e aí... Só que não. Aquela tristeza de todo mundo, desgaste o estresse. E assim, né? Literalmente, na pior das hipóteses, você leva uma multa, né? Um acidente, o guincho te deixa ali a pé, sem mais nem menos, a mercê da estrada ali. Então assim, poxa vida, tudo isso pode ser evitado, né? Olhando, fazendo uma revisão, aquela revisão correta, de tempo em tempo, periódica. E qual que é a periodicidade, Evelyn? Então, depende muito do veículo, tudo depende muito do veículo, tá? Mas assim, esses veículos mais modernos, o que os fabricantes pedem é que seja de 10 mil quilômetros rodados ou a cada 10 meses, a cada 12 meses, desculpa, né? Só que depende muito, isso, só que depende muito do seu uso, depende muito do local que esse veículo está. Por exemplo, o mar, uma aresia vai depender, vai precisar de um pouco mais. Ou então, aqueles grandes centros que está o transcongestionado o tempo todo, você para, continua, para. Então, é a metade do tempo, né? Então assim, depende muito do uso. Sempre o ideal é você procurar um local, né? Da sua confiança, vai fazer aquela medição, vai ver se realmente como está a situação daquele óleo, isso precisa ser trocado antes desse período, né? Você citou o óleo, o que mais que a gente precisa passar por essa revisão? Eu só sei do óleo porque acho que é o mais comum, é o único que eu sei que precisa. Na verdade, é tudo, né? E tem que saber uma coisa cada também, né? Sim, na verdade é tudo, né? Antes de sair de viagem, sempre o ideal é olhar tudo. É o combustível, por incrível que pareça, aparece muita gente lá que pede o socorro e que acha que a bateria, na verdade, é combustível. Puxa, vida! Acontece bastante. E assim, o pneu, até aquelas palhetas, né? Do para-brisa, porque imagina se você pega uma chuva e você não viu que está ressecada. Então assim, na verdade é geral mesmo. O ideal é olhar tudo. Lanterna. Toda a iluminação do veículo, toda a parte elétrica do veículo, sempre. Os pneus, calibrar, ver como que está. O ideal é ver tudo mesmo. Evelyn, é um serviço que demora e que é caro para esse consumidor? Não. É um serviço super rápido, normalmente com hora marcada, nesse caso, o cliente preferir. E no caso de uma troca de óleo, é mais ou menos aí meia hora, 40 minutos. Nossa, bem rápido. Bem rápido. E assim, um preço é relativamente muito barato. Porque é a partir de R$137,00 a gente tem troca de óleo e filtro na loja, por exemplo. Então assim, para um veículo que te leva para tudo quanto é lugar, que deixa a sua vida bem prática, é relativamente barato, né Tati? E estamos falando de troca de óleo. Só carro ou moto também? Moto também. Ah, que maravilha. Completo. E é super rápido. E agora com relação à vida útil de uma bateria, né? O que os fabricantes dizem? Chega mesmo a todo o tempo que ele promete? Ocorre de perder antes? Como que funciona? Na verdade, de novo, uso. Tudo depende muito do uso, da manutenção. Por exemplo, eu deixei uma bateria lá ligada a noite inteira. Eu esqueci. Ligada. Automaticamente ela vai descarregar. E aí você vai lá, dá a carga. Isso diminui o tempo de vida útil ou não. Você vai lá, só fez aquela transmissão direta, ou então uma carga rápida danifica a bateria. Então assim, o tempo de vida útil, em média, é dois anos de uma bateria, tá? Mas aí depende muito da qualidade da bateria. Hoje tá saindo muita bateria com dois anos de garantia. A estimativa é que nos próximos tempos sejam só essas baterias de dois anos. Então automaticamente vai aumentar esse tempo de vida útil também. Mas aí depende também, né? Aquela pessoa que fica escutando som o dia todo, vai diminuindo também o tempo de vida útil. Então tudo tá muito envolvido. E uma pessoa que assim como eu, não tem muita familiaridade com o carro, quais que são os primeiros sinais que esse carro vai estar pedindo de socorro quando o assunto é bateria? E aí você falou que muita gente confunde a questão do combustível. Não julgo porque posso me identificar. Sim, acontece mesmo. Às vezes a gente esquece, passa batido. E você vai olhar lá e agora eu preciso sair, então eu fico desesperada. Mas assim, a bateria normalmente ela não dá sinal. Puxa! Normalmente. Então assim, normalmente a hora que você tá saindo lá com mais pressa, você vai dar a partida e ela vai negar. Mas existem alguns casos que sim, que ela dá o sinal. Ela começa a descarregar, ela vai te deixando na mão aos poucos. Aí na segunda partida ela já funciona. Mas isso também pode ser várias outras situações. Por quê? Pode ser um alternador que não tá carregando e não tá mandando a carga pra essa bateria. Pode ser que esteja roubando carga. Algum equipamento ali queimado tá roubando carga. Já aconteceu na loja? De um fusível queimado dentro de um porta-luva. E a gente nunca imaginava ir procurando e procurando. E achou, viu que era uma situação super simples de resolver, né? E que tinha dado um monte de dor de cabeça, um monte de estresse, desgaste, né? Pra pessoa. E outros sinais do carro, né? Que fogem aí da bateria. O que eu tenho que estar atenta? Olha, o ideal é que você esteja atento sempre a tudo. Algum barulho diferente, algum som diferente. Dê uma partida ali mais pesada. Vê o que tá acontecendo. Porque pode ser motor de partida, pode ser várias outras situações. Então sempre a gente tem que estar atento mesmo. E como a gente, na verdade é um amigo de todo dia, né? Porque todo dia você tá ali com ele. Então, qualquer coisa diferente você já começa a sentir. E aí vai, busca essa manutenção. Vai lá olhar o que tá acontecendo. É tudo muito rápido o diagnóstico. Ah, é rápido? Que ótimo. Normalmente sim. Ninguém tem tempo, né? A perder. Não, a bateria mesmo. Em 15 minutos você troca uma bateria. Em 15 minutos a gente consegue fazer um teste lá pra você. E verificar se é alternador, se é motor de partida. Inclusive, a gente tem um aparelho lá que é totalmente digital. E ele sai o relatório completo te falando. É a sua bateria? Não é a sua bateria? Mas e no caso de eu estou na mão? Tô aqui, meu carro não liga. Eu posso acionar vocês e vocês venham ao meu socorro? Sim. A gente faz o socorro, a gente faz a entrega também. É super rápido. Maravilha. Eu tenho uma última pergunta e essa é especialmente pras mulheres. Eu sou essa consumidora que eu tenho vergonha de ir numa oficina, às vezes até imposto de combustível. Primeiro porque eu não me sinto muito confortável nesses ambientes. Como que é a questão de clientes, mulheres, no varejão das baterias? Então, na verdade, eu como gestora sempre senti isso na pele também. E eu tô conversando com uma mulher que ensina tudo, que sabe tudo. Eu tô sendo alfabetizada. É, mas não foi sempre assim não, viu? E nem foi fácil assim não. Até porque, assim, tem uma mentalidade, é um ambiente totalmente masculino e tem uma mentalidade que só o homem sabe. Então, eu tive que correr muito atrás do prejuízo pra poder provar que eu sabia e atender as pessoas, viu? Em especial nós. Sim. E hoje, nós temos a Letícia, né? A Letícia, inclusive, é a nossa supervisora. É operacional. Então, assim, pras mulheres se sentirem mais à vontade, pode procurar ela. É uma excelente... Ou você... Ou a mim, né? A gente vai explicar, a gente vai atender. Eu só ainda não troco bateria. Na verdade, assim, eu não quis aprender porque eu sabia que ia sobrar pra mim. Foi só isso. Já tem os veosos lá, né, Evelyn? Foi só isso. Mas, assim, na verdade, todo treinamento, ele é feito também voltado pra mulher, porque é uma dor minha. Então, assim, eu sempre bati muito firme nisso. Então, os homens também, os nossos colaboradores homens, eles vão estar extremamente treinados pra respeitar essa mulher, pra explicar tudo certinho pra ela, né? Com toda a paciência. Com toda a paciência. E fazer com que ela se sinta bem naquele ambiente também. Até o ambiente, ele é bem desenhado também, né? Foi desenhado por uma mulher pensando justamente nisso. Tem o café climatizado. Ai, é bem acolhedor, do jeito que a gente merece. Sim. Ai, Evelyn, brincadeiras à parte, mas foi um prazer falar contigo. E antes de encerrar a sua participação, por favor, passa pra comunidade o endereço, os contatos, onde fica o varejão das baterias, é pra gente passar lá. Em vez de passar a vergonha na rua. Isso, e é super rápido. Lembrando, a avaliação é gratuita, tá? Pode ir lá, tranquilo. Olha só, fica na Olímpia Mancini, em frente ao quartel, quase esquina com o supermercado Nova Estrela. Pode falar. Pode falar. E é uma loja bem grande, amarela, bem forte, amarela e azul, não tem erro. Os telefones, 3524-0828, tá? Que é o WhatsApp também. E tem o celular também, que é também o WhatsApp, tá? 98402-0828. Maravilha. Obrigada. Em vez de passar raiva na rua, de passar perrengue na rua, na estrada. Vai lá no varejão. Vai no varejão, Ana. Obrigada, Evelyn, foi um prazer. Eu que agradeço, Tati. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha e na volta tem Mari Verdun com o hashtag TBT. Já postou-se TBT hoje? Comenta aqui na nossa live, viu? Não sai daí, intervalo é rapidinho. Você pediu liquidação? Pedidos realizados todimos. Comprem 10 vezes sem juros nos cartões, sem parcela mínima. Porcelanato Porto Belo, 90 por 90, retificado R$ 134,90. Cuba Deca de Apoio, R$ 439,90. Martelete Bosch, R$ 899,90. Tinta Souvenir Rende Cobre Muito, R$ 359,90. Compre também pelo site Pedidos Realizados Todimo. Todimo, construindo o ano todo ao seu lado. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Que lindo! Que cor é essa? É Beijo Baiano, amiga. Beijo Baiano! Vixe, mãe. Latex Acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 234,90. Tinta Velo Piso, lata 18 litros, a partir de R$ 169,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. E já estamos de volta com a Casa Sua desta quinta-feira, famosa véspera de sexta. O que você vai fazer fim de semana, Max? Descansar ou vai trabalhar? Vai descansar e eu também vou descansar. Eu estou no plantão sábado que vem, mas nesse sábado eu vou descansar. Deixa eu mandar um beijo, peraí. Um beijo para o José Alencar, que está comigo, mandando aqui a boa tarde na nossa live na página do JP News MS. E lá na Cultura e TVC, quem está comigo é ela, todos os dias. Não me deixa só, Laysiane também, mandando boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aí, ligado na nossa live, acompanhando de casa pela TVC. Ó, beijo para todo mundo, viu? E outra coisa, deixa eu te falar agora sobre prêmios. Vamos falar sobre comida. Comida, prêmio, diversão, entretenimento. Nossa, tudo isso num combo só. Ó, vamos até trocar trilha desse programa. Bote outra trilha. Aê! Festival Lendário Burger de presente para você. Eu, Tati Simon, vou te presentear. Para participar, para concorrer ao ingresso do Lendário Burger, que está chegando, é depois de amanhã, sábado, primeira edição, no maior festival de hambúrguer de Mato Grosso do Sul. Gente, vão ser mais de 20 estações. Imagina, 20 estações, cada um oferecendo um tipo de lanche de hambúrguer. Nossa Senhora, é dia de você pegar a dieta e esquecer ela lá em casa. Imagina, você pode ganhar um ingresso de graça para se divertir, para comer, para passear, para prestigiar um evento tão bacana como esse. De graça, hein? De graça. Que jeito? Participando aqui no A Casa é Sua. Você pega o seu celular, cola seu rostinho aí na TV, tira uma selfie, provando para mim que você está assistindo ao programa A Casa é Sua. Fez a selfie? Manda no nosso WhatsApp. Você já salvou aí os seus contatos? 9-9669-7152. Envia a foto aqui no meu WhatsApp, conta para mim por que você merece ganhar o ingresso do Festival Lendário Burger. Pode ser bem criativo. Em seguida, você preenche um cadastro, um formulário eletrônico que vai aparecer aí na nossa conversa. Super seguro, não precisa ficar com medo. Preencha aí, porque amanhã, sexta-feira, véspera deste evento tão aguardado, eu vou falar quem é o sortudo ou quem é a sortuda aqui no A Casa é Sua. O evento é sábado e no sábado de manhã, o premiado aí, o sortudo ou a sortuda, vem aqui no Grupo RCN retirar o ingresso. Lembrando que amanhã, todos os outros programas também vão sortear. RCN Notícias de manhã, TVC agora no almoço, em seguida no RCN Esportes também rola sorteio e no final do dia, aqui em casa, vai ter mais um sorteio. Estou torcendo por você, hein? Não enrola! Agora, mudando de pato para ganso, como diria minha avó, vamos de hashtag TVT, roda a vinheta. Mari Verdun já está aqui, ó. Apostos! Mari Verdun, tão previsível! Boa tarde! Qual é o tema do TVT de hoje? Oi, amiga, boa tarde! Boa tarde a toda a nossa audiência. Não podia ser nada mais, nada menos que falar de BBB, né? Estamos na semana de estreia do reality. Você está até com olheira no queixo, porque há três dias que não dorme. Direito, pisca, pôs o celular para despertar, dá um cochilo, volta, mas está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo bem e é sobre isso. E é sobre isso. O que você trouxe para a gente no hashtag TVT, versão BBB? Olha, amiga, eu trouxe todos os participantes que ganharam o reality show, desde lá do BBB, um em 2001. Lá nos primórdios. Pois é. Olha, não me faça pergunta difícil, porque eu assisti do da Gleice, que eu achei de 2018 para cá. Os outros eu assisti, acho que pedaços, não era tão assim ligada, né? Vou te falar quantos que eu assisti. Nenhum. Nenhum, amiga! Eu sei. Acertei, gente. Mas olha, você está assistindo de agora. Mais ou menos. Não bota muita fé, não. Primeiro bloco, eu fui alfabetizada sobre troca de baterias de carro, porque eu não entendo nada de carro. Eu também não. Segundo bloco, você alfabetizada BBB. Então vamos, porque são 21 edições para a gente recordar. Sebo, força! Sebo, bora lá então, amiga. Começando aí pelo primeiro, é o Kleber Bambam. Ele participou aí do Big Brother Brasil 1 e foi o vencedor aí do reality. Tati, nesse ano ainda, Tati, era 500 mil, tá? Olha, o prêmio era de 500 mil. Arranquei ainda em chute. Eu não sabia, assim. Mas também em 2001, meio milhão. Pois é. Meio milhão. Pois é. Eu lembro que ele era de Porto Seguro, né? Ele era baiano. Ah, então... A única coisa que eu lembro dele. Eu lembro que ele tinha um... Uma lata e alguma coisa que ele estava brincando. Eu acho que era ele. Era a amiga dele. Verdade, lembro. 2002. 2002 era o Rodrigo Leonel. Rodrigo Leonel mais conhecido como Cowboy. Acho que é o próximo. Ah, o Cowboy! É. Aí ele, ó. Cowboy, o Rodrigo Leonel ganhou o BBB. Lembrei dele. O BBB. Eu não lembro. Dele eu não lembro. Eu lembro do Bambam. Dos próximos alguns eu lembro ou não, mas dele eu não lembro. Eu lembro, assim, o Cowboy que ganhou o BBB. Se você falar, ah, beleza, o Cowboy. Mas de fisionomia eu não lembro. Ele... Hoje eu não sei o que ele está fazendo. Ele está bem sumido aí da mídia. Mas teve um ano que ele foi até processado por... Por estelionatário, eu acho, na festa do peão de Barretos. Que foi em 2007, então... Estava fresco, né? 2002, saiu da casa, 2007 ainda era lembrado. Pois é. Em 2003... Próximo que é o de 2003 é o Domini. Ele venceu o BBB aí, número 3, né? O reality do terceiro ano. Ele é o que namorava a Iris? Isis? Não, a Iris é o do Alemão. Eu acho que é lá no 7. Ah, é o Alemão. É esse daí. É que ele tinha uma namoradinha também. Ah, eu acho que quase todo mundo do Big Brother arrumou uma namorada lá dentro, né? É verdade. O que eu disse não é referência. Meu Deus, não sei. Não lembro. Mas, assim, vendo o roxinho e o nome me faz lembrar do ano de 2003. O próximo, quer dizer, a próxima, né? É a Cida Moraes do BBB4. Eu lembro que o pessoal ficou muito feliz por ela ter ganhado, né? Porque ela era uma merecedora, né? Ela era trabalhadora, né? Ela tinha uma história de bastante humildade. Pois é. O Brasil inteiro se comoveu. Sim, e hoje ela vive dos imóveis que ela adquiriu com o dinheiro do prêmio. Ela vive só dos aluguéis. Ah, hoje ela é uma milionária ainda. Muita gente sai milionário, esquece, né? 5 minutos de fama, fica pobre outra vez. Pois é, amiga. Ela não. Muito bem, lição. Próximo aí que tá no mundo da... Esse é o Jean? O Jean tá do... Peraí, gente. Me perdi aqui. 2006 a gente tá. É, o Jean ganhou ou foi a Grazi? Ah, não, a Grazi foi a segunda colocada. Isso. Jean depois que ingressou na carreira política. É que a foto dele aqui tá diferente, mas é isso mesmo. Ele foi no BBB5 de 2005. Ele era a melhor amiga da Grazi. E ela ficou em segundo lugar, né? É. E aí ele ganhou. Olha como ela era não feia. Ela sempre foi bonita. Sempre foi bonita. Mas, olha, o dinheiro e o tempo fizeram bem pagada. O tempo, no nosso caso, pelo menos no meu caso, o tempo já é amiga. Agora imagina o tempo e o dinheiro. De quem é rico. Ô, nego. Ô, linda. Então, vamos lá. No ano seguinte. Próximo, 2006, foi a Mara. Mara Viana. Ela venceu aí o BBB 2006. E agora ela investiu em tratamentos para a filha... Que a filha dela voltasse a andar, né? Andar. Ela investiu, fez umas doações. Quando ela ganhou. E agora ela tá investindo pra que a filha volte a andar. Nossa. Próximo, agora sim, 2007, Diego Alemão. Ele foi namorado da Iris. E da Fanny. E da Fanny. Da Fanny, né? Fanny, Fanny. Eu sei que ele tinha duas namoradas. Era o famoso... E tinha a sunga branca, que também era o maior auê naquela casa. O famoso trio, pois é. Ele é do BBB 7. Ele, sim, era a namorada da Iris. Certo. Próximo é o Rafinha, do BBB 8. Nossa. Ai, eu lembro muito dele. Eu acho que ele era muito engraçado. Mas ele era do BBB 8. O próximo, que eu acho que a gente tá com pouco tempo, né? 2009. 2009 é o Max. Max Porto. Eu também não lembrava dele, juro. Não sei quem é. Não sei também. 2010. 2010, Marcelo Dourado. Eu lembro dele. Ah, ele é o que voltou ou foi a primeira vez dele? Eu acho que... Eu não lembro. Ah, foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Ele voltou, né? Ele voltou. É verdade, é verdade. Essa foi a primeira edição dele. Depois. Maria Melilo. A Maria foi que ganhou no BBB 11. Hum, lembro vagamente. Porque... Eu lembro só do rosto também. E virou modinha esse negócio do cabelo. Do cabelo, é verdade. É verdade. Próximo aí é o Fael. Ele ganhou em 2012. Não sei o que é. O Fael Cordeiro também ficou conhecido como cowboy no BBB. Próximo é a Fernanda. Que ano que a gente tá? Agora em 2013. Ah, eu gostava da Fernanda Mineirinha. Ela trabalha até hoje, né? É. Na Globo. É uma também, tipo, uma graze na vida. Verdade. A próxima, eu não lembro, juro, que é a Vanessa Mesquita. Ela ganhou no BBB 2014. Não faço ideia, tipo, de como foi o ano, contar a história. Não sei. Não sei também. Tava focado em fechar meu TCC. Acho que ainda tava na escola. Nossa. 2015. 2015 é o César Lima. Ele ganhou aí o BBB 15. Também não lembro como que foi o BBB dele. Mas, né? Foi aí também. Acho que já era um milhão de reais. Já era o prêmio inteiro. É. Próximo, o BBB 2016. Que é a edição 16. Monique Nunes. Não sei quem é a gata. Acho que ela era modelo também, mas não faço a mínima ideia de como está hoje. Próximo, o BBB 2017. Emili Araújo, ganhadora também. Não, cara, não lembro. Não sei quem é ela também. Não lembro também. Espero que esse povo ainda esteja com a grana, né? É, continuem ricos. Próxima aí, a Gleice de 2018. Essa daí eu lembro porque tinha Ana Clara, o pai da Ana Clara, a mãe da Ana Clara. E a Ana Clara ainda continua na Globo, né? Então, lembro aí desse BBB de 2018. Sim. 2019 foi a Paulinha que ganhou. Na verdade, ela só ganhou porque eu lembro que teve uma treta que a Ariane empurrou ela. E eu tinha certeza que a Ariane ia ganhar. Então, ela foi expulsa, a Ariane. Então... Sobrou pra ela? Sobrou prêmio pra ela. Não, não. Paulinha. E o 20, 20, né? Na verdade, esse BBB 20 foi a Thelminha. Médica em deserce aí, a carreira de médica, né? Mas ela também investiu em... Ela, na verdade, representa muitas marcas, né? Então, assim, ela vive da medicina, mas também... De muita publicidade. Publicidade. Exatamente. Dessa aí eu lembro. Essa daí não tem como, né? Essa daí, hoje ela vive só de respirar. Ela respira, ela já ganha mil reais. Piscou, ela ganha dinheiro. Juliette, maravilhosa, mais recente, a última ganhadora aí do BBB. E olha, amiga, viajei. Porque sabe quando você fica olhando a fotinha das pessoas? Você tenta lembrar, mas você não lembra? Não lembro, só sei da Juliette que você mostrou. Ó, a gente tá estourado no tempo. Eu sei que o Matheus quer arrancar minha orelha, mas me fala qual que é o palpite pro vencedor 2022. Ai, amiga, muito cedo ainda pra falar. Mas, se for camarote, eu gostei muito do acerola. Gente, eu gostei do Pedro Escúbia. Eu me tornei a pessoa que eu mais temia. Agora, se for pipoca, eu gostei do Vini. Do Vini? Aham. Mas, no geral, é Vini, seu voto? Vini. Então tá bom. É Vini. Marcado. Vamos ver. Na final do BBB, a gente vê isso. Amiga, beijo pra você. Até segunda, gente. Vou nessa. Amanhã tem mais A Casa é Sua. Tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e Paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer. Com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buquês e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 35249767. E Garden Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia.